Chama-se Qualquer dia que és boa. Estou bem aqui. Deixa-me ir pular todos os vocados que apanhei do chão. Só me partiste o coração. Ou talvez não. Hoje se me visses, nem dirias que era eu só. Nas minhas cicatrizes, tenho escrito que doer. Hoje se me visses, até te faltava o ar. Não digas que eu não te disse. Qualquer dia queres voltar. Qualquer dia queres voltar. Volto atrás e sem querer. Quase que me deixo ir. Quase que volto a cair. Estou bem aqui. E eu deixei para trás esses dias que eu relevei lá ao fundo. Já faz parte de outro mundo. Mais atenção. Se quiser, igual eu pôr os seus braços lá no ar. Olha que bonito. Hoje se me visses, nem dirias que era eu só. Nas minhas cicatrizes, tenho escrito que doer. Hoje se me visses, até te faltava o ar. Não digas que eu não te disse. Bonito. Qualquer dia queres voltar. Qualquer dia queres voltar. Olha que eu estou com ele, assim, um bonito. Qualquer dia queres voltar. Qualquer dia queres voltar. Hoje se me visses, nem dirias que era eu só. Nas minhas cicatrizes, tenho escrito que doer. Hoje se me visses, nem dirias que era eu só. Que o quê? Vocês conseguem ajudar. Qualquer dia queres voltar. Qualquer dia queres voltar. Qualquer dia queres voltar. Qualquer dia queres voltar. Fazer uma vez vocês. Qualquer dia queres voltar. 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 Falaram-se pela rádio. Ah lá. Essa já lavamos. Pode ser? Mais daqui, por causa. Já lavamos.